Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados. Tem promoção, tem promocinha. Se não tem dinheiro, paga na maquininha. Tem que saber rimar, né amiga? Às vezes a pessoa que traz o cartão leva mais do que a pessoa que anda com o dinheiro. Leva manjoca, leva alface, leva couve. Porque hoje o dinheiro é de plástico, né? O dinheiro já cai na hora na minha mão. É só chegar e pegar, vamos! Eu não tenho que ficar andando com o dinheiro o dia todo, na bolsa. É mais seguro, não é verdade? O comprovante a gente manda para a cliente pelo celular. Se você não tiver a maquininha, você perde uma venda. Tá levinha e cabe também no bolso do meu avental. Não vai mais precisar perder a venda por causa de cartão. E também você vai poder aumentar a sua venda desse livrador fiado, tá bom? Diarista que aceita cartão? Qual o problema? Bom pra mim. Bom pro patrão? Vantagens? Várias. Não tenho caô da patroa. Ai, esqueci do dinheiro. Ai, eu tava com dinheiro em casa. Mas eu gastei. Pode ser crédito, pode ser débito. Se a patroa quiser, pode até comprar as coisinhas que eu vendo. Pode até parcelar. A maquininha é baratinha e não tem aluguel. Usa pelo celular. Hã? Só porque eu sou avó pensa que eu não sou tecnológica? Eu sei usar tecnologia. O aplicativo é facinho. Tem diarista que ainda tá lá no século passado. Que saia do passado e venha pro presente. Usando essa maquininha, a gente vive muito mais contente. Eu já trabalho há um tempo aqui no Farol, vendo os doces aqui. E eu tava perdendo muita venda aqui. Passava muita gente aqui e queria comprar de mim. Mas a pessoa me manda com dinheiro. Depois que eu comprei a maquininha, a minha venda aumentou. Comecei a prosperar. Aceito crédito, débito, parcela. Sem juros. Ainda ganho um beijo meu no rosto. Olha que fantástico. Essa aqui você comprou, não paga aluguel. É tua. Era baratinha, meu. Não tem dinheiro. Não tem problema. Você passa o cartão, ela já cai nessa conta. Você pega na hora, você já saca e já pode gastar. Pequenininha, cabe no meu bolso. Combina com o meu estilo. Tá? Então, surgiu algumas dúvidas. Tá? Se ela tem chip. E outras dúvidas aí. Ela não tem chip. E eu sempre deixei bem claro com você, pra vocês, que a gente usa ela junto com o celular, via bluetooth e com a internet. O mercado pago fica também divulgado no meu Facebook. Tá aqui, ó. Ela é R$68,80, tá gente? Pra quem não sabe o valor, ela é R$68,80 na promoção. Ela é R$118. E agora, R$68,80. Aqui, ó. Tá 12 vezes de R$9,90. Aqui não tá na promoção. Com o meu código, você compra ela de 12 vezes de R$5,73. Vem aqui. Com o meu código, você compra ela mais barato, ó. Lauriane te deu um desconto pra comprar seu leitor de cartões. Ó, de R$118,80 por R$68,80. Tá? Você pode tá parcelando ela. Cartão de débito, R$2,29. A taxa fica descontada. E cartão de crédito, é a parte de R$3,03. Eu vou dizer, Laura, por que que é a partir? É porque, é, você parcelando muda. Uma vez, fica esse R$3,03. R$3,03. Quanto mais você parcela, aí aumenta, tá? Ó. Como funciona? Ensina tudo, gente. Aqui no meu link, tá? Vale muito a pena. Com 10 dias, chega na sua casa. Você vai poder vender coisas, aumentar suas compras, suas vendas, aumentar suas vendas, se livrar do fiado e ganhar indicando. Você não precisa de conta, tá? Você pode solicitar o cartão pra receber o dinheiro. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão. Tchau, tchau.